Mas, infelizmente, hoje em dia, muitos pais estão colocando os filhos como imperadores dentro do seu lar. Estão colocando o filho como aquele que dita as ordens. Quando eu não ensino o meu filho, a minha criança a ter resiliência, aprender o momento de falar, o momento de comer, eu vejo isso, às vezes, na sala de aula. A criança chega e já começa, professora, já é o intervalo, eu estou com fome. Eu falo, você não almoçou? Almocei, mas eu quero comer. Eu dou aula híbrido, então, tem dia que o aluno está em casa, tem dia que o aluno está na sala. Esse mesmo aluno, quando eu vejo ele na casa dele, ele come o tempo todo. É um balde de pipoca, é finis, uma goma ácida, é o tempo todo ele comendo. Então, veja, ele não está aprendendo a ter domínio nem sobre a alimentação dele. Quem é responsável por isso? Ele, que tem oito anos de idade? Então, o grande problema de hoje, a juventude, muitos adultos, não conseguirem essa disciplina que a Nádia falou, a distração, muitas vezes é porque desde a infância não foram ensinados a isso. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto